Amor, vem aqui em casa, porque hoje você vai soltar na minha pica. Amor, vem aqui em casa pra gente fazer um... Vem então, amor, vem então, a cama tá pronta pra nós fazer... Vem então, vem então, amor, a cama tá pronta, hein? Só não esquece de trazer o... Vem cá, amor, vem cá, a cama tá pronta pra nós fazer um... Ai, ó, não pode ser apelão. É, gatinha, cola aí que a cama já tá arrumada pra você gemer igual o engonho fazendo... Ai, chavinho, ai! Mete esse pirulitão em mim, chavinho, ai! Vem aqui em casa, a cama já tá pronta pra você tirar minha calça quadrada e eu enfiar a rua... Vem, minha vida, vem, minha vida, que a cama já tá pronta pra nós fazer um... Ô, amor, vem aqui então, patrocinou. Você tá na salsicha! Amor, vem pra minha cama que hoje você vai ao infinito! E olha aí! Como que é? Tem uma cobra na minha chata!